Os rocanzeiros tudo levando o grau Tá gravando? Aham Esse é o de gravação, pessoal, olha aí Fala aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, estamos de volta no GTA 4 De volta não, né, porque esse daqui é o GTA 4 Episódios Tá eu e o parceiro G Gamer aí, manda um salve, G Gamer Salve aí Então, pessoal, hoje a gente vai mostrar aí uma coisa nova pra vocês Vocês tanto pediram aí que as motos da ROCAM a gente utilizasse a sirene Então agora elas têm a sirene, ó Beleza? Esse é o primeiro, né, esse é o primeiro vídeo do Episódio Gamer É, esse daqui é o primeiro com ele Pera aí, ó, vou mostrar pro pessoal aqui, ó Vou ligar o LLS aqui, pessoal, olha aí, pode ficar sirene aqui, ó Funciona tudo, ó Tudo certinho, é o G Gamer, ó Vou até descer pra vocês verem o que é o G Gamer que tá usando Dá um toque aí, aí, ó Agora tem tudo sirene nas motinhas da ROCAM, velho Só a posição que ele fica sentado que é meio feia, né Porque a motinha é outra Mas é isso aí Tá valendo, tá valendo Tá valendo Então vamos iniciar a patrulha aí Pode fechar aí que nós realmente fizemos o que você fez Fora o ronco, né, G Gamer, das motos, né Né, tem que ir fizer os petrinhos que a BKV aí Bora BKV aí Já ativei aqui, já Guarda o... Vem alguma Olha as motinhas lá da lado aqui, ó Patrulhamento agora vai ser insano de ROCAM, hein Aperta o índio aí, ó, dá o horn aí, ó Ixi, apertei Y bem na hora que... Que vai aparecer o QRU, mas eu acho que é de gente embriagada Nem vou aceitar Da QTA Não vou atender esse tipo de ocorrência, não O padrulhamento não jorna, hein, ó Olha que a motoqueira dela, sem capaceiro Dá uma abordagem, né, dele? Ae, cidadão, parou Para, 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 para Para Eita, não tá parando, hein? Deu um tiro na roda, hein? Vai, vai, vai! Pinote! Pinote, Pinote! Bora, 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 bora! Tá invadindo aí, ó! Bateu! Olha a temperatura aí, ó! Vai, vai, vai! Acompanha! Nossa, fechou a moto! Estourou o pneu, hein? Estourou o pneu! Estourou! Estourou! Olha! Não quer parar, hein? Para, 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 para! Para, para, para! 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 Ai, caiu, caiu! Para, para, para! Ué, ué, tava montado no quê? Tá resistindo, não quer... Ué, ué! Oxe! E aí, velho! Você vai prender ali? Não... O... Não tá indo, o comando! Para, 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 para! Só resisti a minha daí, ó! Já era, esse daí... Bora! Ganhou o que queria! Qual é a tua unidade, Pinex? É a minha, 011! Tá, é, 1,011! Certo! É, 1,011! Agora! Há, 3,011! Vá, 1,011! Vizinha nas motos, muito louco. Era o que faltava, né? É, pra quem falava que os scripts não pegavam aí nessa versão do GTA IV. Na versão... Do episódios, né? Aí, ó. Tá pegando tudo. Pegando tudo. L.S. L.S. É, script. Tudo normal. Sirene. Sirene, som das armas. Os mods, normalmente. Nossa, eu quase meti a cabeça no post. E o FPS é melhor, viu, pessoal. Muito melhor. Cai o segundo assim, hein? Eu acho que vai ser lá no Burger Shot. Pode apertar, sim. Burger Shot aqui, hein? É, ó. Zero... Equipo zero do mundo. Aí, no QTH. Ó, tem um cara... Tem um cara caído aqui. Ei, parou. Opa! Faca, faca! Você viu? Já meteu a mão na cintura? Viu? Na hora que eu cheguei perto? Filha da mãe! Já era, já era. É vala. Faquinha aqui, ó. Aí, ó. Os modos aqui da roca aí. Que bonita, hein? Show! Dá pra bater uma frente aqui, assim, ó. Dá. Bora, retomar? Bora. Vamos retomar. E o ponto dessa moto é muito bom. Vou desligar a luz da minha moto. Aqui na minha cidade, os caras da roca não estão patrulhando de farol apagado, velho. Não dá para não. Ah, agora o pessoal tem que comprar esse aqui para ver o Pinot. É. Opa, parece que tem um Pinot, hein, Joguinho? Aham. Vou guardar aqui para ver. Uma... É, um F620. Bora. Aí, puxa. Puxa a sirene da frente. Bora. Perseguição, hein? Perseguição. Será que é moto? Nunca vi carro com esse nome. F.S. P.S. 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 Ó. Vai, abre, 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 abre. Vai, vai, vai. Moto. Garro, cancro, horror. Ah, da direita aqui, hein. Elas tem? Não, é uma. Nunca vi, não. Ah, não, não, não. Elas tem a sirene manual. É quando você aperta o nome. Elas tem a sirene manual. Não tem o nome. É. Caiu aqui, ó. Direito. Uma viatura parada. Opa, caiu lá na praia, hein. Entrou na praia aqui, ó. Na casa abandonada. Bora, bora, bora. Lá embaixo, lá embaixo. É bom que o pilotei nesse algum momento aqui, ó. Eu acho que ele perdeu o controle, hein. Parece que tá dentro da água já. Tá aqui, ó. Aqui na frente. Aqui, ó. Ali, ó. Ixi, tá morto. Tá morto, ó. Morreu afogado. Nossa. Ele perdeu o controle aqui, ó. Tá aqui, viu? Aí, ó. Morreu afogado, G-Gamer. Ixi, vou puxar ele. Tá aqui, ó. Peraí. Opa, o veículo aqui tá dentro da água. É, parece que o indivíduo já morreu afogado. Por gentile, é só encaminhar o Samu aí, bombeiro. Pra retirada do corpo do veículo. Já não consegue, né? Tá no fundo. Já era. E aí, o concluído aí. Deu boa, K-Rio. Aí, vamo pra mais K-Rio. Bora lá. Vamo. Aí, ó. Aqui, 0-1, não tem a P-QR veio. Bora. As motos, tem aquela sirene manual aqui. A sirene U-T aqui. Aham. O hornello que eu tenho. Subi aqui. Esse GTA parece que tem que ser mais sincronizado, assim, nos movimentos do veículo. Do veículo, né? Olha esse gráfico que tá agora, então. Tá amanhecendo o dia pra mim. Aham, pra mim também. Nossa, então tá bem sincronizado, então. Ali, uma arma diferente. Opa, um distúrbio em progresso, hein? Ixi, bora lá. Vamo aguardar aqui pra ver. Na Sacramento Avenida, positivo? Bora. Bora. Aqui na frente já. É aqui, ó. Opa! Tiro de doze! Tiro, tiro, tiro! Tiro! Tem um cara parado aqui de forma estranha, hein? Já era esse aqui, hein? Aí, vai, 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 vai. Vaza, vaza. Tem que ficar ligeiro que normalmente o Sasuke Hill tem cara de RPG. Vai, vaza, vaza. Será que era alguma tentativa de roubo aqui na loja? Vou subir lá em cima. Eu acho que eles tentam roubar essa loja de carros aqui, ó. Vamo entrar e ver. Tem um cara lá dentro. Aí, parou. Parou, parou. Tá, Nil, tá sem... Sem arma. Tá bom. Aí, deu boa a esquerda também. Deu boa. Humiliante e baleado. Aí, tinha esquerda igualmente. Bora. Grava a moto, Tiner. A minha tá... Salva já. Tava e a minha agora. Bora. Diferente, ó esse tempo. Esse tempo tá bonito, hein? Então. Parece que tá com NB, mano. Ó, que é o NINSE. Aí, 0-1, não fiquei equivocando. 0-1, não fiquei abrigando aí, copô. Certo? Eu tô humano, hein? Tô humano. Olha aquele sol. Aham. Nossa. Gente. Aí, aborda. Sem capacidade, vai. Pode. Pode abordar já. Aí, parou. Parou, parou, parou. Para. Para. Peraí, peraí. Parou, desce. Desce. Aí, a moça desceu da moto. Para, para. Deu uns tiros aqui no chão. Ah, pessoal. Esse aqui é veículo novo, viu? Não tem no GTA IV normal, não. Essa moto. Essa moto aqui é nova, hein? É. É, só no GTA episódios que tem. Bom na cabeça. Aí, parou. Ué, 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 ué. Ô, ô. Qual o cara? Persecção. Já puxei o cacetete. Deixa ele. É bom de correr, hein, ó. Eu vou puxar a moto lá. Vou puxar a moto lá. Puxa lá, puxa lá. Acertei, acertei. Nossa, continua correndo. Para. Deixa eu interceptar ele aqui, ó. Vai prender nunca mais correr da polícia. Já tá machucado, já. Aí. Nossa. Desmaiar as pernas como ficou. O bicho é resistente e já era. Tombou. Você chama a ambulância aí, eu vou lá buscar minha moto. Ah. Bora retomar? Bora. Ah, não vou... Opa, eu tô com uma ocorrência já aqui, hein. Aceitei e nem vi o que que era. Vamos lá, né. Bora lá. Vai cair pra segunda cia, positivo. 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 Vai virar as fininhas do ferro, velho. Olha o serra. Olha o serra. Olha o serra. Corre pra caramba essas motinhas, velho. Aham. É porque a galera não viu elas original, como é daorinha. Tá lá na parte do meu canal, a moto dela original. É mesmo. É uma opção correr lá. É aqui, ó. Na frente aí, a moça andando. Essa daí, ó. De vermelho. O que que é isso na mão dela? Deu uma arma aí. Ei, parou. Larga a arma. Larga a arma. Larga essa merda dessa arma, vai. Larga a arma. Senta porretada. Olha ela, tá com a arma aí, ó. Larga. Deu umas coronhadas nela. Não quer largar a arma não, hein. Tá moezinho infeliz, bicho? Larga a porra da arma. Aí, ó. Agora largou. Agora largou. Agora largou. Ô, tô com tiros disparados. Tiros disparados. Vamos, 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 vamos. Sabe por que tem agora na mão? Tô, tô. Tá na mão. Bora. Tá, pê. Faz tempo que eu... É isso. É embaixo, aqui, ó. É embaixo. Vamos cortar aqui. Aqui, ó. A moça aqui, ó. Armada? Disse que tava... Opa! Puxou! AK! Meu... Puxou uma AK, bicho. Puxou uma AK. Arrancou do meio dos peitos a AK. Olha aí, olha a arma. Olha. Nossa, velho. A moça tava fortemente armada. Bom, pessoal. Então eu também vou encerrar esse vídeo com a Roca por aqui. E é isso aí. Valeu. Falou. E não esquece de comprar o jogo aí. Pra jogar com a gente, hein. É. Falou. Você vai sair, Tinex. Você vai sair, Tinex. Vamos lá. Vamos lá.